Então, pessoal, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento da aula que a gente começou semana passada, falando sobre alguns fatores que alteram o processo de cicatrização. Nós já falamos em algumas condições que alteram o processo de cicatrização, como desnutrição, tanto de proteínas, quanto de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de minerais. A carência de vitaminas também pode alterar o processo de coagulação, principalmente de vitamina A e vitamina C. Vitamina C participa do processo de ativação das células de defesa e também participa da síntese de colágeno. E a vitamina A participa do processo de reptilização. Então, são nutrientes, são vitaminas, são minerais que são importantes para o processo de cicatrização, que são importantes. a gente entender esse mecanismo. Na aula passada, a gente também falou a importância sobre a deficiência de cicatrização em algumas doenças, como diabetes. A gente falou por que o diabetes tem dificuldade de cicatrização, decorrente de algumas comorbidades. O diabético tem uma má circulação e o sangue é importante para o processo de cicatrização, porque ele leva nutrientes, ele leva células de defesa. Então, essa má circulação contribui para o processo de cicatrização deficitária no diabético. indivíduos também que têm, no caso diabético, também há uma deficiência na cicatrização decorrente da dificuldade de produzir energia, uma vez que o diabético tem glicose no meio extracelular, porém, a glicose no meio intracelular é reduzida, uma vez que quem faz, quem auxilia no processo de internalização, quem ativa o processo de internalização é a insulina, né, e o diabético, ele tem deficiência. E a própria hiperglicemia no indivíduo diabético também reduz o processo de cicatrização, tá? Então, dando seguimento na aula passada. Outras condições, né, que causam a alteração, dificuldade de cicatrização, são infecções, feridas que sofreram rupro de pâncer para ferida e também a presença e persistência de corpos estranhos na ferida. Então, contaminação de feridas, separação de feridas em corpos estranhos, eles retardam a cura das feridas. E nós vamos entender o porquê. A infecção prejudica em todas as dimensões. Vamos lá. Então, a infecção, ela prejudica em todas as dimensões a cura de uma ferida, né, porque ela vai aumentar o tempo de inflamação. Já a gente está na aula dele, eu vou fazer isso, eu fico abrigando. Vai ativar o tempo da inflamação, a formação de tecido morto, isso dificulta a formação de tecido de granulação e também vai dificultar o início do processo de remodelamento. Então, quando o processo infeccioso, ele se prolonga, a fase inflamatória, ela se prolonga, há uma dificuldade de formação de tecido de granulação, como eu já falei, e também em nível ao processo de proliferação dos fibroblastos, uma vez que essa célula é extremamente importante para o processo de cicatrização, porque ela vai produzir fatores de crescimento que vão estimular a angiogênese. estimular a angiogênese, que significa a produção de novos vasos sanguíneos, vai também estimular a reptilização, que é a formação daquela pele na parte superior da ferida, e também ela é responsável pela produção da matriz extracelular, que são as proteínas que formam o arcabouço do tecido de granulação. Então, todas as feridas contaminadas, elas, na verdade, elas acabam se contaminando no processo de injúria, porque há uma ruptura ali do epitélio, há uma ruptura da barreira física, mas o prolongamento desse processo infeccioso pode ser perjudicial ao processo de cicatrização. Embora as defesas do corpo, elas possam controlar a invasão de micro-organismo através da ação das células fagocíticas, feridas que são intensamente contaminadas, isso vai depender do momento da injúria, se esse tecido, ele foi, aconteceu, essa injúria aconteceu em um período em que a pele estava muito suja, ou o objeto que causou perfuração, ele estava contaminado, então o ambiente era muito asséptico, então isso gera, é muito séptico, isso gera também uma infecção mais intensa. Então, essa ferida intensamente contaminada, ela pode sobrepujar as defesas do organismo, ou seja, as defesas do organismo, elas podem não conseguir barrar o crescimento dessa proliferação de micro-organismos e essa infecção acaba piorando ao invés de ser barrada pelo sistema de defesa. Outras condições que geram dificuldade de cicatrização são traumas e impedimentos existentes nas defesas do hospedeiro, né? Então, indivíduos que são imunossuprimidos, indivíduos que tomam corticoides, eles podem ter uma infecção mais grave ou ter uma reinfecção da ferida e isso dificulta também a cicatrização. A aproximação das bordas da ferida quando é feita pela sutura é um tipo de incisão na ferida, né? E essa sutura aumenta significativamente a cura e previne uma infecção. Então, quando o indivíduo tem um ferimento e esse ferimento é suturado, o que acontece? As bordas, elas ficam mais próximas, a área do tecido que necessita cicatrizar reduz drasticamente, essa ferida, ela fica fechada, então ela fica difícil de ser contaminada. Então, esse processo de sutura, ela melhora drasticamente a cicatrização, né? Por esses dois motivos, por aproximar as bordas e também por prevenir infecções. A epitelização de uma ferida com bordas estritamente aproximadas ocorre dentro de um a dois dias. Então, a sutura, ela promove uma epitelização muito mais rápida. Então, ela gera o fechamento da ferida muito mais rapidamente. Grandes feridas abertas, elas tendem a se curar mais lentamente, né? Como a ferida, ela está aberta, não consegue ser suturada. A área ali que necessita de uma intervenção, necessita de uma cicatrização, por ser mais extensa, demanda de mais energia, demanda de mais tempo também. Então, essas feridas, elas cicatrizam lentamente, porque muitas vezes, essas feridas não conseguem ser fechadas por sutura. Por exemplo, como feridas de queimadura, como a queimadura geralmente atinge uma área extensa e como ela é superficial, não necessita, não tem como fazer uma sutura. Essa abertura, essa área mais extensa, dificulta, assim, o processo de cicatrização. Fatores mecânicos também podem prejudicar o processo de cicatrização. Por exemplo, uma pressão local aumentada, ou uma torção. Exemplo, o indivíduo que teve um corte no pé, e esse pé, ele necessita, né? Na planta do pé. E durante a locomoção, esse ferimento acaba sofrendo uma pressão durante o caminhar, e essa pressão gerada pelo caminhar, ela faz com que ocorra repetições do trauma e essa ferida, ela acaba tendo dificuldade de cicatrização. Ou então, torções, né? Por exemplo, feridas que foram acometidas às articulações. Então, o indivíduo tem uma ferida no cotovelo, e toda vez que ele dobra, toda vez que ele ocorre essa torção, essas bordas da ferida se abrem novamente, né? E essa abertura gera um novo trauma. E essa repetição de decência, né? Que é a abertura da ferida, ela... Dificulta o processo de cicatrização. Corpos estranhos que estão ali, que podem ali permanecer no ferimento, como grão de areia, pó, existem alguns medicamentos que são talcos, né? Que devem ser utilizados apenas em ferimentos superficiais. Esses talcos, eles... Quando... Utilizados em ferimentos profundos, eles podem dificultar a cicatrização. Então, corpos estranhos, eles tendem a atrair contaminação bacteriana e atrasar o processo de cicatrização, né? Uma farpa que entrou no organismo, se essa farpa não for removida, ela vai dificultar o processo de cicatrização. Vai cicatrizar? Vai, mas demora muito mais. Por exemplo, de indivíduos que foram atingidos por projéteis, né? Por bala, né? E a bala ficou alojada, cicatriz acontece? Acontece, mas ela é muito mais demorada. Então, fragmentos de madeira, de aço, né? Pedaços... Fragmentos de vidro, ou até de outros compostos, que podem ter entrado na ferida no local da injúria, esses corpos, eles promovem uma cicatrização mais demorada. Quando necessário, quando possível, é importante... Estranho, né? Os estilhaços de vidro, pedaços de aço. Professor, mas... E os implantes, né? Nós sabemos aí que tem pessoas que tem... Sofrem traumatismo e precisam colocar um pino, precisam colocar, né? Uma placa de titânio, parafusos. Esse processo, esse corpo estranho dificulta a cicatrização? Dificulta, mas são utilizados materiais que eles não se degradam, né? Por isso que são extremamente caras essas próteses, porque elas geralmente são feitas de titânio, de platina, né? Ou de outros metais que não se degradam, que não enferrujam, que não liberam íons, né? Para evitar ao máximo que gere um processo inflamatório, tá? São materiais inertes. As suturas, né? As linhas de sutura também são corpos estranhos. E esses corpos estranhos, né? Como a sutura, que é necessário, às vezes é importante fazer a sutura ali para a aproximação das bordas da ferida, é importante fazer isso, porém, essa aproximação das bordas podem dificultar essa aproximação das bordas feita por suturas, elas podem dificultar a longo prazo o processo de cicatrização. Por isso que é necessário fazer a sutura, né? Para aproximar, e aí, quando essa ferida estiver já bem aderida, é importante fazer a remoção da linha de sutura. Então, após o fechamento, é importante fazer a remoção. Infecções de feridas também é uma condição que dificulta o processo de cicatrização. essas condições são preocupantes em pessoas que têm, por exemplo, corpos estranhos, como eu falei, né? Aparelhos ortopédicos, como pino, dispositivos de estabilização, marcapassos cardíacos ou até catéteres de desvio. Nesse caso, se o indivíduo tiver uma infecção, é aconselhado, né? Se não for essencial à vida, é aconselhado fazer a remoção do dispositivo, tratar, e depois que cicatrizar, né? Fazer uma nova intervenção. Feridas por mordidas, se não me engano, até falei na aula passada feridas por mordidas, né? Existem vários animais que causam mordidas, acidentes por mordidas, né? E como a boca, ela é uma mucosa rica em micro-organismos, né? Elas podem infecção extremamente terminada. Então, o animal que aflige a mordida, a localização da mordida, o tipo de injúria, são importantes determinantes no caso de a mordida se tornar infectada ou não. 28 a 50% de todas as mordidas por gatos, elas se tornam infectadas, né? Porque a boca do felino, ela é rica em micro-organismos, né? Mordidas por cães, né? Por razões algumas, 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 pouco claras, elas têm dificuldade de ser infeccionadas, né? Porque alguns, alguns estudiosos falam que a saliva do cão tem algumas, algumas, substâncias micro-omicidas e por conta disso o cão, ele tem o hábito de lamber as feridas para facilitar a cicatrização. O pior de todas é a mordida por seres humanos. Mordida causada por crianças, elas são, na maioria das vezes, superficiais, né? Porque a criança, às vezes, não tem a força, né? Na mandíbula, né? Na musculatura suficiente para gerar condições raramente se tornam infectadas, porque geralmente essas mordidas são superficiais ou não passam de arranhões. Porém, mordida causada por adultos tem um alto índice, né? De infecção. Tratamento feito por feridas, houve irrigação, que é lavar com soro fisiológico, e limpeza vigorosa para poder tirar ali toda sujeira promovida, né? A saliva que foi alvo da contaminação. E fazia debridamento, né? O debridamento é o processo de remoção do tecido, né? De retirada de tecido necrótico, tecido morto, que está ali na ferida. Todas as pessoas que sofreram uma mordida, elas devem ser avaliadas para determinar se a profilaxia para o teto no raiva necessária. Então, a gente sabe que alguns animais podem transmitir raiva através da mordida, mas pode transmitir ali, pode ser um veículo de contaminação na aeróbia. Então, ferimentos profundos, como a causa da promordida, pode facilitar a proliferação da bactéria Clostridium Tetânio. Feridas por perfuração, infligidas por arma branca, prévios, tem maior probabilidade de se tornar infectadas do que lacerações, porque elas são profundas. E, além do mais, essas feridas, por serem profundas, elas têm maior dificuldade de ser limpas, de serem lavadas, principalmente a região mais profunda do corte, do ferimento. Feridas que não são infectadas e requerem um fechamento por razões mecânicas ou cosméticas podem ser suturadas. Então, é recomendada a sutura, né, porque a sutura, ela reduz a marca da cicatriz e ela também facilita a cicatrizagem. por aproximar as bordas e também reduzir a chance de infecção. Tá? Mas não são todos as técnicas de sutura que melhoram a estética, né? Tem algumas técnicas apropriadas em que os pontos ficam mais internos, né? Inclusive, alguns médicos utilizam cola, biocola para poder fazer a sutura sem linha. Então, isso ajuda bastante na questão cosmética, né? Na minimização da marca causada pela cicatriz. Feridas na mão comumente não são suturadas, né? A infecção em espaço fechado na mão pode produzir perda de função. Então, fazer sutura na mão é melhor fazer apenas um curativo para evitar contaminação, né? Porque fazer sutura na mão ali pode reduzir o movimento das mãos também, não só nas mãos, mas nos pés também. Quando o indivíduo sofre um corte muito grande, na maioria das vezes se faz uma antibiótico-terapia, mesmo se o indivíduo não tem infecção ainda. Esse antibiótico é feito de forma profilática para evitar o surgimento de infecções posteriores, principalmente com indivíduos que sofreram mordida de alto risco, como, por exemplo, gatos ou causadas por seres humanos. Outra coisa que pode interferir no processo de cura da ferida é a idade do indivíduo, né? Feridas em recém-nascidos e em crianças elas são mais facilmente curáveis. Então, a cura de feridas na população pediátrica segue um curso similar ao da população adulta. Essa situação ela deixa menos marca em crianças. A criança tem uma maior capacidade de reparo do que o adulto, mas pode não ter as reservas necessárias para segurar uma cor adequada. isso quer dizer o que, professor? Que o tecido da criança quando sofre um ferimento as células da criança têm maior capacidade de reparo, de cicatrização. Mas, às vezes, a criança está desnutrida, não tem proteína suficiente, não tem carboidrato suficiente para gerar uma energia, gerar um suporte nutricional que facilite a cicatrização. Às vezes, o tecido é propício para cicatrização, mas ela não tem um aporte nutricional adequado. Então, isso é bem evidenciado em crianças que facilmente elas desenvolvem um desequilíbrio eletrolítico. Esse desequilíbrio eletrolítico são os níveis de água e de íons na criança. Então, a criança facilmente ela entra em perda de íons, por exemplo, com diarreia, com vômito e elas têm essa perda, esse equilíbrio muito facilmente. As crianças também, elas facilmente entram em estado febril e têm uma infecção que se propaga, se alastra de forma mais rápida porque o mecanismo de defesa das crianças, o sistema imunológico da criança ainda não está totalmente desenvolvido. O recém-nascido e a criança pequena podem ter um sistema imunológico imaturo, sem experiência antigênica, ou seja, as células de defesa não têm uma imunidade tão vasta e elas podem estar desprotegidas para determinados tipos de patógenos, em decorrência disso, elas acabam tendo um processo infeccioso mais duradouro que acaba dificultando a cicatrização. Quanto mais nova é a criança, maior a probabilidade que o sistema imunológico não esteja completamente desenvolvido, porque o sistema imunológico vai se desenvolver na medida que a criança que o indivíduo vai sendo apresentado a patógenos. Cada patógeno que é apresentado a ele através de processos de doença ou não, o sistema imunológico dele vai criando memória contra esses patógenos e aí quanto mais exposição o indivíduo ele tem, maior o arsenal de anticorpos contra determinados patógenos, ou seja, maior o espectro da imunidade do paciente. do paciente. uma cura bem sucedida de ferida também depende de uma nutrição adequada. Então, ele não está destruído e desnutriu acaba tendo um processo de cicatrização deficiente. A gente percebe isso, por exemplo, em moradores de rua, indivíduos que não têm uma alimentação adequada, não têm onde morar e a gente percebe que alguns deles têm feridas crônicas porque não conseguem cicatrizar porque o indivíduo ele não tem uma alimentação adequada, não tem um aporte nutricional adequado, e sem falar também, né, da dificuldade de higienização diária, às vezes a ferida do morador de rua tem essa dificuldade de cicatrização por esses dois motivos, uma má nutrição e uma baixa, baixo índice de troca de curativos, de higienização. Então as crianças elas precisam de calorias para manter o crescimento e também em casos de feridas, além do mais, além de manter o crescimento, eles precisam de ter esse aporte nutricional para promover a cura das feridas. Bebês prematuros nascem frequentemente com sistemas ou órgãos imaturos, e um estoque muito reduzido de energia, porque o recém-nascido ele não precisava estocar comida, já que ele tinha uma oferta contínua de alimentos através da corrente de família da mãe. Mas esse indivíduo, apesar de ter uma baixa baixa teor de reserva energética, de gordura, por exemplo, ele tem uma alta necessidade metabólica. Então o recém-nascido ele precisa de muita energia para manter o seu crescimento. E isso faz com que esses indivíduos, esses recém-nascidos, eles tenham um processo de cicatrização, de cura de feridas prejudicado. E em pessoas idosas? Em pessoas idosas também nós temos um comprometimento, né? porque a idade, a senescência, a idade avançada reduz o metabolismo do indivíduo e também consequentemente a isso ele tem uma dificuldade de cicatrização. Várias alterações acontecem no indivíduo idoso, como a concentração, a composição da pele decorre a uma redução na produção de colágeno da pele e como a gente já falou o colágeno ele é importante na cicatrização a pele fica mais fina né? Há uma redução do colágeno como eu já falei e redução da elasticidade e tudo isso contribui para uma dificuldade na cicatrização em indivíduos idosos. Então, que alterações são são essas principalmente indivíduos que se expõem que se expõe Obrigado. 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 Voltei, pessoal. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos. Tá? Vamos reiniciar. Voltando, né? Então, indivíduos idosos, eles têm alterações na pele, principalmente decorrente da exposição ao sol. Então, idosos que se expuseram ao sol por muito tempo, eles têm uma dificuldade de cicatrização. A exposição ao sol, ela é cumulativa. E quanto mais o indivíduo se expõe ao sol, maior a repercussão na idade, né? Na idade avançada. Esses indivíduos que se expuseram mais ao sol, né? Eles apresentam alterações na pele de forma mais frequente e mais abundante. Mais profundo também. Os idosos, eles têm uma dificuldade de sintetizar colágeno, né? Uma contração de feridas prejudicadas e também um processo de revitalização mais lentas, principalmente indivíduos que têm uma ferida aberta, tá? Então, essas etapas, né? De sintetizar colágeno, revitalização e contração de feridas são etapas importantes na cicatrização. Isso faz com que o idoso, ele tenha uma cicatrização prejudicada, mais lenta e menos eficaz. Mas ele consegue promover uma cicatrização, né? Na maioria das vezes, ele consegue cicatrizar as suas feridas. Porém, é mais demorada, né? Mesmo em idosos que são debilitados, que tiveram, que se expuseram a cirurgias de grande porte, mesmo assim, eles conseguem, na sua maioria das vezes, promover a cicatrização, tá? Demora mais, porém, ela se conclui. Os idosos, eles são mais vulneráveis a feridas crônicas, principalmente as ulcerações de pressão, né? Indivíduos que ficam acamados, muito tempo deitados na mesma posição, aquelas regiões de contato mais intenso do corpo do paciente com o leito, né? Como, por exemplo, as costas, as nádegas. Elas, por ficarem mais tempo comprimidas, a circulação ali dificulta, né? Devido à compressão. E aí, esse tecido, ele começa a morrer por isquemia. E aí, formam as famosas escaras, que são ferimentos que acometem pacientes acamados, né? Que não se movimentam, que não mudam de posição. Por isso que indivíduos que estão em UTI, indivíduos que têm uma locomoção reduzida, precisa de um suporte de um técnico de enfermagem ou do enfermeiro para ficar mudando ele de posição para impedir a formação dessas escaras ou utilização de leitos com colchões especiais, como casca de ovo, que facilita ali a circulação. Então, esses indivíduos que têm essas úlceras ou que têm diabetes, né? Elas têm uma cicatrização mais lenta. Essa cicatrização também, elas podem ser reduzidas devido a doenças de base também. Muitos de idosos, eles são politerapêuticos porque eles possuem várias doenças de base, como hipertensão, diabetes, artrite e uma série de comorbidades que podem, né? Gerar uma dificuldade de cicatrização. Entre essas comorbidades, como dificuldade de locomoção, diabetes, doenças vasculares, até o próprio envelhecimento dificulta a cicatrização em idosos. Aqui nós temos um vídeo que resume o processo de cicatrização. Se não me engano, já passei para vocês, mas eu vou repetir. Eu vou tirar aqui o áudio para ficar melhor. Aqui nós temos o aparecimento de um tecido que foi lacerado por um corpo estranho. Esse corpo estranho aqui, uma lâmina de metal, ele promoveu a destruição da epiderme, da epitelio e chegou até a atingir um vaso sanguíneo próximo. Aqui nós temos as células de defesa, né? Que a gente chama de células sentinelas que guardam o tecido de agentes invasores. De início começa a sangrar, né? Porque todo o tecido que demanda de cicatrização são tecidos vascularizados, ou seja, tecidos que tem sangue ali, tá? O tecido que inflama são tecidos vascularizados. Quando você tem um corte superficial só na pele, que não sangra, ele não vai inflamar nunca, tá? Para ocorrer inflamação é necessário haver vascularização. Então começa a perder sangue nesse corte, nesse ferimento. E a primeira coisa que acontece logo após o processo de injúria, uma delas é a ativação da cascata de coagulação. As plaquetas, elas se aderem à superfície do vaso que foi lesionado, ativam a formação da malha de fibrina, formando o coágulo, impedindo a perda excessiva de sangue. Professor? Oi? Professor, depois desse probleminha técnico que o senhor falou aí, o senhor está mostrando o slide porque não está aparecendo para mim. É um vídeo. É um vídeo. Não está aparecendo. Está aparecendo para vocês, meninos? Para mim não está aparecendo não o vídeo. Não. Não está aparecendo o vídeo, professor. Ah, tá. Ah, tá. Então o que pode acontecer? Deixa eu ver aqui. E agora? Está aparecendo agora? Não. Agora apareceu para mim. Apareceu já. Apareceu? Agora sim. Para mim sim. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos uma mão que foi cortada por um fragmento de metal. Esse fragmento ele gerou uma laceração aqui na pele, que rompeu todas as camadas da pele, inclusive rompeu aqui um vaso sanguíneo aqui embaixo. Aqui nós temos aqui células sentinelas, macrófagos, células dendríticas, mastócitos. E ocorre também a perda de sangue devido a esse acometimento do vaso sanguíneo. Tá? Então a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas que acontece é a ativação da cascata de coagulação. As plaquetas vão se ativar, vão se aderir à região do endotélio que foi acometida. Vão também ativar a cascata de coagulação, formando ali a malha de fibrina, impedindo assim uma maior perda de sangue. Depois, devido à migração de micro-organismos aqui no ferimento, esses micro-organismos são reconhecidos pela célula sentinela, que liberam substâncias pró-inflamatórias, como quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas, elas vão agir nos vasos sanguíneos próximos ao ferimento, fazendo com que as células de defesa migrem para a região infectada, como neutrófilos. E as próprias células de defesa, as células sentinelas, também auxiliam na destruição do micro-organismo. Então, os neutrófilos, o mastócito, o macrófago, todos eles vão agostar micro-organismos. A medida que esse processo infeccioso é contido, a infecção, que é a primeira etapa da cicatrização, ocorrem as demais etapas, como por exemplo, a migração das células chamadas de fibroblastos fibroblastos para a região periférica do ferimento. Esse espaço aqui é o ferimento. Esses fibroblastos, eles migram e eles vão começar a liberar fatores de crescimento, que vão estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos. E também vão estimular... Vão estimular também a formação do tecido de granulação. Esse tecido de granulação, que é o tecido inicial, ele vai ser então substituído por um novo tecido, que pode ser um tecido conjuntivo ou um tecido semelhante ao inicial. Ou seja, pode ser uma regeneração ou pode ser um processo de cicatrização. E aí a ferida vai se fechar. E a gente termina essa aula, né? Essa aula 7 falando sobre os fatores que alteram o processo de cicatrização. Tá, pessoal? Na próxima aula a gente já passou... Acabou esse assunto sobre cicatrização. Eu sei que é um assunto bem longo, mas é um assunto extremamente importante. Tá? É importante a gente entender como que esse processo de cicatrização acontece e como a gente pode intervir para melhorar a cicatrização de pacientes, né? Principalmente pacientes crônicos, como diabéticos, pessoas que têm dificuldade, doença circular, sistema circulatório. E entender os medicamentos que são utilizados no processo de cicatrização, os anti-inflamatórios, as pomadas com fibrinase, com colagenase, para remover o tecido morto. Tá bom? A gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai começar a falar sobre o sistema endócrino, sistema hormonal e falar sobre as doenças que acometem o sistema endócrino. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta a respeito do tema? Lembrando que semana que vem eu já vou passar algumas atividades para vocês para a nota da segunda unidade, tá bom? Alguma dúvida? Alguém? Tranquilo. Tranquilo? Certinho? Tudo ok, professor. Tudo ok. Tranquilo. Então tá certo, pessoal. Vou aqui encerrar a gravação. Tchau.